Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso para a gente trazer o resumo das últimas notícias do Botafogo e claro, falar da apresentação de Thiago Almada que se apresentou hoje no estádio Newton Santos, concedeu aquela coletiva tradicional de apresentação já está treinando com o grupo e a gente fica naquela ansiedade de vê-lo com a camisa do Botafogo já em campo é claro, a gente sabe o compromisso que ele tem antes com a seleção olímpica da Argentina mas a gente quer ver logo a Almada com a camisa do Botafogo, a gente vai trazer um resumo do que foi essa coletiva da Almada o que ele trouxe de informações para a gente aqui, falou muita coisa interessante principalmente sobre tempo de permanência e sua ambição, claro, por títulos nesse período que vai ficar aqui no Botafogo vamos falar também da abertura já do check-in para a partida contra o Palmeiras e sobre um boato super chato que rolou com o Alexander Barbosa hoje, claramente desmentido pelo Botafogo a gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta já chega deixando aquele like, dá aquela moral para a gente aqui, se inscreve no canal Gigante Glorioso já passamos da casa dos 106 mil inscritos, graças a todos vocês que nos acompanham aqui diariamente se você já é inscrito, quer ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro que fica aqui embaixo do vídeo, beleza? segue a gente também nas outras redes sociais que a gente sempre deixa passando aqui nosso X, o meu do Guilherme Cardoso também, nosso Instagram, TikTok, enfim todas as redes para você acompanhar o Gigante Glorioso em todo lugar vamos lá, vamos falar aqui que hoje tivemos aí a coletiva de apresentação do Tiago Almada que vai vestir aí a camisa número 23 eu sempre esqueço de tirar o óculos para fazer porque fica refletindo aqui na hora que eu vejo minha câmera que eu lembro e aí o Tiago Almada, dentre todas as perguntas ali da coletiva talvez uma das mais importantes, claro, aquela que desperta muita curiosidade é sobre o tempo de contrato do Tiago Almada o tempo que ele vai permanecer no Botafogo o atleta foi muito claro em dizer que o contrato dele é de 5 anos então o foco dele agora é o Botafogo deixou muito nítido ali o seu objetivo com o Botafogo que é ganhar títulos, que é se dedicar ao Botafogo por mais que a gente tenha ouvido da boca do Textor ter falado sobre o prazo é importante a gente ter um jogador mostrando esse compromisso na hora de uma entrevista coletiva, na hora de estar sendo apresentado e falando do tempo de contrato e deixando o seu foco aqui no Botafogo bom, aí eu falei aqui com a camisa 23, a apresentação do Almada escolheu o número 23 e aí a gente vai para a resposta do Almada em relação a esse foco dele no Botafogo ele coloca aqui, assinei o contrato por 5 anos com o Botafogo estou com a cabeça 100% no Botafogo depois dependerá de mim e do meu futuro mais à frente primeiro quero me doar 100% ao Botafogo tenho 5 anos de contrato vou tratar de ganhar algum título e depois verei o que vai acontecer com o meu futuro então esse foco, essa determinação do Almada é importante para ele já chegar aqui muita gente fica com ela o cara vai chegar aqui já pensando em sair não, o cara chega querendo dedicar 100% estando 100% focado aqui porque ele sabe que isso também depende o futuro dele depende do quanto ele vai se entregar aqui não adianta o cara chegar aqui simplesmente para passar tempo e pensar lá na frente para se dedicar lá na frente não é assim que a banda toca ele precisa doar 100% realmente ao clube que ele está no momento e ele completa dizendo que quer entrar para a história do Botafogo e ser um ídolo aqui no clube aproveitar esse tempo justamente para isso ele vai trabalhar para isso e para ajudar o Botafogo falando sobre a viagem para Paris ele que foi convocado para a seleção olímpica da Argentina coloca aqui, ele queria vir primeiro chegar aqui, finalizar toda a questão burocrática da papelada, conhecer meus novos companheiros e amanhã viajar direto para Paris estou muito feliz por esse chamado e por poder representar a seleção da Argentina como eu falei no início do vídeo nossa chamada aqui já tem imagens do Almada treinando já com a galera ali, já conheceu o pessoal já se enturmando ali com a equipe do Botafogo sobre os objetivos do Almada ele botou aqui quando me chamaram gostei muito do projeto de brigar por libertadores e por todos os torneios aqui do Brasil primeiro vou pensar nos Jogos Olímpicos e depois me interar 100% com as partidas que teremos pelo Botafogo outro ponto também que o Almada destacou muito foi em relação ao futebol brasileiro ele disse que não hesitou em momento nenhum quando viu o projeto do Botafogo viu o projeto multiclubes também ele não hesitou porque ele sabe do nível de competitividade da Liga Brasileira ele fala que, ele destaca também que o crescimento que ele teve quando saiu do Vélez e foi para a MLS foi gigantesco não só como pessoa como jogador também depois teve a experiência dele na Copa do Mundo e esse tipo de degrau vai crescendo e ele encara a Liga Brasileira como uma das melhores do mundo de nível altíssimo a gente sabe como é o nível de competitividade aqui no futebol brasileiro o Almada entende que isso aí vai só acrescentar no seu crescimento também no esporte e também como pessoa outro ponto também comentado foi sobre esse lance de ser a contratação mais cara o Almada fez meio que pouco caso em relação a isso essa coisa de ser a contratação mais cara ele prefere focar na responsabilidade ele bota aqui não penso nisso de ser a compra mais cara do futebol do Brasil quero vir aqui mostrar porque me contrataram e mostrar dentro de campo meu objetivo é dar o melhor pelo clube dar 100% e conquistar algum título a Libertadores é um sonho isso é muito bacana você repara aqui que o foco dele o tempo todo ele fala de doar 100% é aquele cara que está sempre entusiasmado em dar o melhor de si para poder alcançar o seu resultado então é muito bacana ver esse tipo de contratação de tirar um pouquinho essa coisa da contratação mais cara realmente acaba tirando o peso do próprio jogador ele sabe da responsabilidade ele prefere mostrar isso dentro de campo não ficar ali falando sobre isso da boca para fora a gente sabe como é que as coisas funcionam principalmente na imprensa brasileira soube conhecer alguém do elenco quando ele falou aqui que já conhecia o Alexander Barbosa que ele enfrentou na Argentina e o Oscar Romero de nome que viu alguns jogos também e agora está conhecendo todo mundo ali pessoalmente aos poucos a relação com o Texo foi bacana porque ele comenta aqui que ele chamou ele a noiva lá para as Bahamas e ele nos recebeu como um familiar é um grande homem estava muito feliz de que tínhamos fechado tudo assinamos estou muito feliz tivemos uma grande conversa depois que o Almada saiu ali da entrevista coletiva tirou algumas fotos também ele foi lá para a Botafogo TV e aí teve uma conversa um pouco mais descontraída uma conversa um pouco mais informal ali com o Cadu ali com a Amanda também mas que também tiveram pontos interessantes para a gente ressaltar aqui conhecer um pouco mais do Thiago Almada uma delas é a relação aos gringos que já estão no Botafogo que não são poucos que isso pode ajudar muito também na adaptação do jogador a rápida adaptação que ele vai precisar aqui para assim que voltar do seu compromisso com a seleção olímpica já poder estar bem se sentindo à vontade se sentindo em casa ele até coloca aqui chegar no Brasil da melhor maneira todo mundo me recebeu bem começando uma linda amizade com os companheiros quando chega alguém sempre trataram de ajudar e se adaptar e aí é uma situação que a gente vê com todo mundo todo jogador que chega tem essa resposta da galera o próprio Tietchan também falou isso e não é nem um jogador gringo mas com os gringos também assim de que o Botafogo sempre foi muito receptivo essa questão da família não é da boca para fora tive recentemente o Tietchan falando isso numa entrevista então é muito bacana você ver o feedback do jogador dando essa moral aí como ele é bem recebido no clube ele botando aqui que é a segunda vez que ele vem ao Rio de Janeiro está conhecendo um pouco junto com a família vai ter mais tempo de desfrutar agora quando ele estiver aqui mas que a cabeça dele está focada em jogar a parte turística ele deixa para depois e aí sobre os primeiros dias até falei aqui antes ele já está treinando com a equipe ele confirmou isso aqui já está treinando está aproveitando para conhecer todo mundo falou sobre o jogo também os 3x0 em cima do Atlético Mineiro já começou bem ele botou aqui gostei muito da equipe de como jogou foram três golaços desfrutamos com a família do estádio da torcida enfim do estilo de jogo do Almada e aí é uma situação bem interessante para a gente entender como ele pode jogar nessa equipe do Botafogo ele bota aqui gosto de jogar como enganche desde criança depende da formação do técnico onde poderei jogar vou tentar ajudar muito a equipe gosto de jogar como meia atrás do nove ou meia esquerda mas vai depender do técnico esse termo aí o enganche só você lembrar aqui do Riquelme o Riquelme é um enganche clássico também um dos mais lembrados desse termo desse camisa 10 clássico então é o estilo de jogo que o Almada gosta de jogar agora vamos ver como o Arthur Jorge vai encaixar o Almada nesse meio campo do Botafogo aquela famosa dor de cabeça boa trabalho bom para você Arthur Jorge bom, a gente sai do Almada rapidinho aqui para falar que o Botafogo já começou o check-in divulgação também do seu serviço de ingresso para o jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro no dia 17 de julho que é esse aí infelizmente não teremos Thiago Almada ainda e vamos ficar naquela ansiedade para a estreia do jogador argentino mas vamos lá o Botafogo já divulgou tudo direitinho aqui o serviço do jogo às 9h30 da noite no dia 17 de julho no Estadio Newton Santos abertura dos portões às 7h30 da noite então quem é do Plano Glorioso hoje 9 de julho já está podendo comprar o seu ingresso está podendo fazer o seu check-in Plano Alvinegro amanhã a partir das 10h da manhã depois seguido de Plano Preto no dia 11h às 10h da manhã Plano Branco no dia 12h às 10h da manhã também e Público Geral online no dia 13 de julho meio-dia Público Geral nos pontos de venda a partir do dia 15 às 9h da manhã e aí só para a gente que é importante também a gente comentar esse tipo de situação aqui no canal porque a gente tem um alcance com a galera com a torcida do Botafogo relacionado a um boato chatíssimo que aconteceu com o Alexander Barbosa hoje a divulgação de um boato que ninguém sabe de onde surgiu mas que acabou invadindo as redes sociais principalmente lá no Twitter no X onde atrelaram um acidente alguém que reagiu um assalto ao Alexander Barbosa a pessoa que teria sido baleada enfim e atrelaram isso a imagem até da pessoa e essa notícia ao Alexander Barbosa fato que obviamente passou longe de acontecer e aí o Botafogo prontamente foi lá através dessa assessoria já enviou um comunicado dizendo que não procede a informação que está circulando nas redes envolvendo o atleta Alexander Barbosa o zagueiro segue na sua rotina normal está focado na próxima partida então assim gente com muito cuidado até na hora de disseminar também esse tipo de notícia eu fui pego de surpresa assim né eu recebi o comunicado da assessoria do Botafogo eu não tinha tido contato com o boato e aí quando eu entrei no X estava lá um comentário geral enfim todo mundo comentando sobre o assunto eu não tinha tido contato com o boato antes e aí eu tomei um susto obviamente né mas que bom que eu peguei logo a informação diretamente da assessoria do Botafogo que nos informou prontamente sobre a situação do Alexander Barbosa para a gente poder também disseminar isso para as pessoas a informação correta né claro Alexander Barbosa está bem e não posso subir um boato isso aí um boato maldoso e cruel que não se faz com ninguém né gente então é isso a gente tem que ficar sempre atento ter muito cuidado com as informações que a gente consome na internet beleza galera forte abraço a todos vocês saudações alvinegras qualquer coisinha qualquer novidade a gente traz aqui em mais um plantão glorioso e ó tem vídeo no canal Dois Toques também a gente está falando mais a respeito da CPI eu sei que muita gente fica querendo acompanhar atualizações da CPI Guilherme Cardoso está trazendo tudinho lá no nosso segundo canal o Dois Toques beleza se você não é inscrito ainda dá essa moral e se inscreve lá também forte abraço a todos saudações alvinegras valeu fui